Boa noite pra você ligado no Fox Sports em todo o Brasil! Voltamos e pra ficar! Daqui a pouquinho começa o maior espetáculo inventado pelo homem. Esse tal de futebol que mexe com o coração de todos nós. Haja coração! Chegou aquele dia que a razão não explica. Chegou aquele dia que os nossos olhos contemplam a história diante das nossas vistas. É uma energia impressionante. Quem aqui está? Tem a história bem de pertinho. E pra você que está em casa, nós levamos essa história até você. Você vai pra campo com os times. Você vai pra campo levando sua emoção e dividindo com a gente essa energia. Uma energia de uma final única. Que vai construindo sua própria história a partir de hoje. Boa sorte ao futebol brasileiro. E a página a ser escrita a partir de agora. Reserve o lugar na glória eterna. Dá pro Gnabry. Bola enfiada do Gnabry. Saiu Everton pra decidir. Pra definir sem dúvida. Tô olhando. Bola no peito do Douglas Santos. Bem o Douglas. Bola pro Neymar. Capricha Neymar. Vai tentar a parede. Jesus subiu a bandeira. Não vale o ataque do Brasil. Enfiou. Esse é o Brandit. Pé direito. Brandit na trave. A sobra é da Alemanha. Atira. Douglas Santos. Ela tá viva. Ataca o Zeca. A bola é da Alemanha. E o Brandit bateu no travessão. Se salva o Brasil. Pé esquerdo. Enfiou bem. Douglas pediu. Jesus. A bola vem pra trás. Luan bateu. Em cima da marcação. Tira a Sule. Esse é o Brasil. De um lado pro outro. De pé em pé. Incendiando o Maracanã. Contra dois. Gabriel. Bateu cruzado. Ninguém na área. Luan. Douglas abre pra receber. Tá livre o lateral. Aí o Luan inverteu. A jogada era pro Gabigol. Do outro lado. Escanteio para o Brasil. Aí o Neymar pra fazer o levantamento. A bola vem na primeira trave. Passou pelo Marquinhos. Passou pelo Rodrigo. Ela bateu no Renato Augusto e saiu. Olha só como passa no primeiro pau. Ali na marca do pênalti pelo Marquinhos. Corta de letra. Traz o torcedor mais uma vez. Jogada individual do Neymar. Tentou o toque por dentro. Falta pro Brasil. E essa é boa pra bater pro gol. O árbitro atrasou. O público canta. Neymar. Neymar. Capricha Neymar. Falta para o Brasil. Vem o capitão. Pé direito na bola. Neymar. Golaço. Gol. Lula do Brasil. Joga a luva, goleirão. Joga, joga. Joga a luva. Ele bateu no trinco. Na junção da trave com o travessão. Que tapa na coruja. Bola pro fundo do gol. O Maracanã vem abaixo. Boa, garoto. Brilha. Camisa 10 do Brasil. Tem jogo ainda. Brasil tem que se reposicionar. Tem que colocar a cabeça no lugar. Olha só o Gnabry tomando o pontapé do Zeca. Primeiro amarelo. Gnabry nas costas do Zeca. Falta pra Alemanha, Simon. O Celke, por exemplo, camisa 9, tem 1,92. Tá na marca do pênalti. A bola vem fechada. Na trave de novo. E saiu. Escanteio para a Alemanha. Brandt na bola. Bateu na marca fatal. Martinho tira a sobra. Mayer espalma o Everton. Ginter pega a sobra. Lata viva. Martinho tirou de cabeça. O Everton tirou. Jesus. Combate preciso. Na volta ele faz a falta. Grande defesa salvadora do Everton a pouco. Forte Rubres. Ex-jogador da seleção da Alemanha. Hoje técnico da seleção da Alemanha. Preocupado na beira do campo. Brandt vai cruzar. Vem fechada. Na trave de novo. Abençoada. Travessão abençoado no Maracanã. Subiu o Isbem Bender. De novo. Travessão. Salvo o Brasil. Bola enfiada pelo meio. O Tolimã. É para o Mayer. Dominou o Mayer. Bola desviada. Pega o Everton. Ele teve ainda a sensibilidade de atirar a bola no chão porque ele entrava dentro do gol. Olha só. Gabriel perdeu. Acabou fazendo a falta. E aí, Queçada? É, por aí também. Oito. Ia dar sete e meio. Está indo. Para que o Brasil lacre. Feche o ciclo. Fecha a porta para o alemão. A bola vem tocada atrás. Está aí o Klosterman. Falta do Neymar. Neymar faz a falta em cima do Klosterman que puxa da lateral para o meio. Colocou na velocidade. Quem é que pega? Está aí a fera. Aí o capitão tocou para trás. Gabi. Gol. Perdeu o pé de apoio. A bola veio desviada. Não deu tempo para o atacante do Santos chegar batendo, finalizando. Vem para o campo de defesa do Brasil. Brandit. Cruzamento na área. Mayer. Gol. Da Alemanha. Se o capitão marca para o Brasil, Mayer marca e empata no Maracanã. Bola trabalhada. O Brasil saiu errado seguidamente duas vezes. Quando o Paulo Vinícius apontava, a Alemanha joga à vontade no campo de defesa do Brasil. Cruzamento do Klosterman veio por baixo. Ninguém intercepta. E o Mayer gira. Piscuio esconde a bola. Sequestra o Neymar. Que passe. Para o Luan. Cortou. O Luan ameaçou cair para pedir o pênalti. Ele desistiu. Mayer perdeu. O Brasil volta a ser Brasil. Neymar. Cavadinha na segunda trave. Rodrigo Caio resbalou para o Wallace. Vai buscar Timuron. Olha aqui embaixo o Felipe Anderson. O Neymar viu. Que passe. É para o Felipe. Saiu goleiro. Foi desarmado pelo Klosterman. Morde na saída da Alemanha. Neymar balança. Cortou de letra. Pé direito. Neymar colocou para fora. Ah, está difícil. Acho que vamos para a prorrogação. Agora a Alemanha está com muita dificuldade também para propor o jogo. Alemanha com muitas dificuldades para chegar até o gol do Elio. Garrena vê o Felipe na entrada da área. Neymar bate. Neymar bate para o gol. O desvio é escanteio. Será que dá tempo? E encerra. É, torcedor brasileiro. Será na prorrogação ou será nas penalidades? Vamos com mais 30 minutos. Vamos, Simon. Agora vira mais 15 minutos. O último tempo da prorrogação capricha, Brasil. É para ele que passe do Neymar para o Felipe Anderson. Defendeu o Tino Rond. O Neymar está distribuindo tacada de bilhar do jogo. Bola do Felipe Anderson acelerou. Rafinha pediu. Cruzamento vinha para ele. É escanteio para o Brasil. Se apresenta Neymar dominou. Neymar bateu para o gol. Bateu por cima. Esse tapa que ele dá com a parte interna do pé. Toca de cabeça. Bola se... Neymar partiu. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Ele está se poupando para o momento agudo. Bola do Douglas. Ela vem com o Neymar. Olha aqui embaixo. É para ele. Rafinha bateu contra a marcação. Descolou o escanteio. Já pensou se com tanta dificuldade para entrar em forma. A medalha de ouro será definida nas penalidades com o Maracana lotado. Que sufoco. Paulo Vinícius Coelho. Tínhamos um jogo para quem estava achando que o Brasil vai ganhar. Estou pelado. E para quem estava achando que tem obrigação. Então é fiasco. Não é. Futebol tem jogo para jogar. Sempre tem jogo. O Everton também foi convocado, segundo os critérios do Mikali, porque é pegador de pênalti. Estou botando fé. É a reta final das penalidades. Por um país inteiro que está de olho na sua defesa. Autorizado. O Everton vai para a bola. Se consagra, garoto. Perdeu o Petersen. O artineiro perdeu. A maior estrela da Olimpíada. Vem o capitão camisa 10. É fazer e comemorar um ouro inédito o Neymar. Desafoga o povo brasileiro. Autorizado. Neymar com o pé direito. Paradinha. Neymar para o gol. Acabou. É ouro. Fim do Jesus. O Brasil é campeão olímpico pela primeira vez. Não tem mais nada que falte na nossa galeria. Desafoga o torcedor brasileiro. O ouro é seu. Na quarta oportunidade. Esses meninos vingam tanta gente. Prata em Los Angeles, 84, Seul, 88, Londres, 2012. Esse ouro é por Romário. É por Careca. É por Falcão. Tanta gente boa que tentou e não conseguiu. Décima terra. Tanta gente boa que tentou. Não tem mais a vida. Não tem mais um jure���as da temporada. Quando é Gentle MãDIfeira? Tenta gente boa que tentou. Tenta gente boa que tentou. Estão im闘te... Eu estou obeso. O que é isso? O que é isso? O que é isso?